e responde tudo beleza que fala igu e aqui é o cis e o pandinha e eu e pode trazer pra vocês aqui mais um vídeo bem bacana aqui no canal se você já gosta dos vídeos de titãs não esqueça de deixar aquele like maroto o meta de mil likes sim eu desafio eles a deixar dois mil likes de novo você está desafiando ele quero ver se ele vai deixar sim eu desafio porque da última vez eles conseguiram deixar dois mil likes então tenho certeza que eles vão conseguir de novo vai com certeza que ele consegue são os melhores do mundo então vamos lá pandinha eu quero ver vocês deixando dois mil likes e também não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito é muito fácil apete o botãozinho vermelhinho e se inscreva é muito fácil pandinha então para não perder nenhum vídeo ele é muito fácil e pandinha o que tu achou das minhas pernocas muito sexy muito sexy night muito bonito essas pernocas aí parece uma girafa tá precisando da irmã da girafa e pandinha também não se esqueça de comentar aí hashtag loboliço para saber quem tá assistindo o vídeo então essa é a minha esponha de valeu fui e fique com o vídeo que tá muito bom falhou ainda bem que todos os titãs estão aqui porque agora eu vou matar todos vocês pessoal se afastem mesmo vocês ficarem longe eu vou acabar com eles agora ah você acha esse sonic não leva jeito da outra vez eu dei uma surra nele e agora ele não se contenta e se transforma de novo nesse sonic aí nesse dark sonic é isso ó bavão pra dentro pessoal vamos pra lá eu quero resolver essa luta nós dois de novo venha pra cá pessoal venha que tem uma coisa pra você venha ravena ai meu Deus então você acha mesmo que é com isso que você vai me derrotar dessa vez eu vou lente derrotar ravena eu que vou lhe derrotar não não vai bola de fogo eu vou soltar eu vou dançar aqui magia negra te atingi eu vou lhe derrotar se o sarwes não vai ganhar eu sou muito mais forte do que você ah você nunca será mais forte que eu eu sim será muito mais forte ah agora eu já chego vou mostrar pra você o meu maior poder ah não vou deixar vou atacar com tudo que eu tenho eu vou acabar com você seu ouriço fedoreto ah já chego nessa segunda vez você fica assim você me atingiu vou acabar com você eu que vou acabar com você aqui ah venha a resolver isso aqui no chão só sabe quem cai voando se escondendo é vem pra cá vem pra cá pra sair venha vamos lutar de verdade agora quero ver que você é capaz eu sou muito mais forte haha nunca ninguém ganha de mim nunca é tão forte quanto eu E aliás, o que foi que aconteceu? Por que você se transformou de novo? Eu tô com muita raiva É, mas com raiva de quê? Não acredito, já tinha feito você voltar ao normal Agora você vai se transformar de novo Ai, pelo bicho, eu não quero ter que matar você, Sonic É, mas eu que vou te matar, porque essa vai ser a verdade Não, Sonic, você tem um bom coração, Sonic Você não pode deixar as trevas assim de consumir, Sonic Eu tenho alguma coisa pra te dar Toma Já chega Demetrius Ah, mas que é isso? Ah, que poder Ah Eu tô muito fraco O que tá acontecendo comigo? Agora vou acabar com você Vou jogar minha poção Ah 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 Ah, eu não tô se sentindo muito bem Ah Essa poção vai fazer com que você volte ao normal Que você nunca mais fique virando Dark Sonic Que agora você nunca mais vai sofrer com que você nunca mais vai sofrer com esse problema Finalmente eu botei uma poção em você, Sonic E eu tenho certeza que eu tenho certeza que tudo agora vai voltar ao normal Ah 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 Ai, 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 ai Ai, ai, ai O que aconteceu comigo? Onde eu tô? Graças a Deus Você voltou ao normal, garoto Ah Ravina O que aconteceu, Ravina? Você tinha virado um demônio Eu tinha virado capeta Ai, então Eu fui Lhe dei uma sua de novo Lhe dei uma poção daquelas que é tiro e queda E essa poção eu tenho certeza que agora você não vai mais voltar a ser aquele Dark Sonic lá não Meu tio do céu E agora? Que poção foi essa que você me deu? Foi uma poção que faz com que você nunca mais se transforme agora nesse Dark Sonic Nunca mais? Aham Até com as esmeraldas, você pode usar o que for, ela vai funcionar, porque ela é tiro e queda Ah Será mesmo que ela é tiro e queda? Tomara que seja, porque eu nunca consegui evitar a me transformar num Dark Sonic Mas dessa vez eu me transformei num Dark Sonic um pouco mais forte Eu me senti mais forte Eu acho que era um Super Dark Sonic Sei, sei Você tava muito mais forte mesmo Eu tive trabalho dessa vez, viu? Você até quase conseguiu me atingir? Ah, caramba E o que aconteceu com a torre? Eu destruí a torre de novo, foi? Meu Deus do céu, foi Teve algumas partes que foram destruídas, Sonic A gente tem que reconstruir isso tudo antes que o hobby chegue, viu? Porque se o hobby chegar, ele vai fazer a maior confusão A gente trabalhou tanto pra fazer reconstruir isso tudo Vamos lá E o que é isso aqui na água? Ah, isso daqui é feito dos nossos poderes Estão espalhados por lá Porque você sabe, meus poderes são de magia negra Como você tem como fazer uma pontezinha pra mim? Porque eu não sei nada, não gosto de nadar, sabe? Ah, suba aqui na minha calcunda Ai, vai te segurando, vai Também vai, segura em mim Ai, você tá me deixando aqui Ai, você tá me... Ai, me ajuda Ai, 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 ai Me ajuda Ai, você me deixou cair na água Ai, que nada Meu Deus Eu nem saio de lugar Foi isso mesmo? Ai, pera aí Vai, eu vou te ajudar aqui Vou construir uma ponta Mas se eu botar aranha, aranha não vai ficar Pera aí Vou pegar aqui uma pedra Ai, você só me dá trabalho Ai, você só me dá trabalho Ai, desculpa Vem aqui Vem aqui pra essa pontinha Isso Vem melhor Eu tô gastando os materiais da construção da torre Pra fazer uma ponta pra você Eu tenho comprado isso aqui pra construir a torre Não, mas aqui depois pega isso aqui Não vai perder não, hein? Caralho, meu Deus do céu É que eu não gosto de água, gosto de comer, né? Ih, como é que você toma banho? Eu não tomo banho, não Ai, meu Deus do céu Que fedorento Ai, mas eu sou sempre cheiroso Pode dizer aí Ai, vamos lá, vamos lá Vamos entrar Vamos entrar e destruiu tudo aqui Ai, meu Deus E vamos tentar reconstruir agora de novo aqui Meu Deus do céu Ai, nem me fale Reconstruir a torre toda de novo Já tava quase acabando Ai, nem me fale Vamos entrar pela torre Vamos entrar na torre Ai, meu Deus Tá se sentindo melhor mesmo, né? Hã? Tá se sentindo melhor, né? Eu tô me sentindo mais ou menos Cheguei no tremelique aqui Quando chegar aí perto Aí, nesse lado aí Foi nesse mesmo lugar Eu fiquei no tremelique Ai, é o efeito da magia negra Só que venha pela grama Venha pela grama Que você não tem tremelique Meu Deus Eu fico sentindo tremelique do nada Ai Ai, tem tremelique de novo Eu tô com tremelique Ai, tremelique de novo Pera aí que eu vou usar Minha magia negra agora É uma magia muito poderosa essa daqui Eu não usei essa magia Qual magia? Eu vou teletransportar você pra mim Aí, ó Tem como teletransportar lá dentro da... Do meu negócio de titãs? Ai, meu Deus Você é folgado mesmo Eu dou o braço em meu corpo todo Pera aí, vai Vai em cima, vai Aqui por aqui Por aqui por cima mesmo Por fora Pra onde? Ai, pera aí Ai, meu Deus Você é folgado esse Sonic Que ele não abusar do meu poder De magia negra Ai, meu Deus Mas você tem muito poder Você é muito poderosa Sim, eu sou muito poderosa mesmo Mas eu não gosto de ficar Gastando minhas habilidades à toa Ai, tem muita coisa de construir ainda Destruir a torre Ai, sim Você é destruir a torre toda Ai, destruindo aqui Já tá quase tudo construído Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo entrar Pera aí Ai, meu Deus É muito vidro O que foi? Tá caído Ai, é Porque eu usei muito meu poder Tô ficando um pouco fraca já Pera aí Meu Deus Tadinha Tudo isso por minha culpa Tadinha Por minha culpa Ai Ai, ai, ai Não me faça mais usar meus poderes de teletransporte Viu? Que esses poderes consomem muita energia Ai, imagina que sim Tô muito cansado já Eu gostei de ter muitas energias Eu vou dormir, tá certo? Tá certo Vai dormir a pouco Ai, valeu Boa noite, Ravena Bom dia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, não Depois acorda logo pra me ajudar A reconstruir a torre Viu? Você destruiu tudo aqui Desculpa É porque eu não tava sabendo Eu não tava Eu vou ajudar você Vou falar nesse momento Onde é que estão os outros Porque eu mandei eles se afastarem Eu não sei onde eles estavam É, tá certo então Eu vou dormir aqui Eu dormi no quarto do Mutano Vou dormir com ele aqui Ai, tô muito cansado Ai, eu vou sentar aqui Eu vou tentar dormir um pouquinho Porque eu tô muito cansado Ai Eu tô sentindo uma coisa estranha em mim Ai, eu tô sentindo um reboliço na minha barriga O que tá acontecendo? Ai, é alguma coisa diferente Eu vou me transformar de novo Dark Sonic Ai Ai, mas não Eu tô sentindo que é uma coisa diferente Ai Ai O que que tá acontecendo? Será que foi a poção de Ravena? Será que essa poção tá me dando um efeito diferente? Ai Ai O que tá acontecendo comigo? Ai 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 Eu tô muito esquisito Ai Ah Minha mão tá toda peluda Ai Eu que vou Que eu me transformei dessa vez Ai Mas eu acho que não sou do mal Porque eu tô sentindo Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo eu mesmo Ai 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 meu Deus Será que é porque Que oração? Tá de noite? Tá de dia? O que é isso? Eu não sei Ah Eu vou aqui Eu vou aqui Falar com o pessoal Não é possível Deixa eu entrar aqui Já vi Fiquei assim Ah Ah Meu Deus O que aconteceu comigo? Ah Lua cheia Ah Ô pessoal Ravena Ah Ô galera Tudo bem? Ei O que aconteceu comigo? Ah Sonic Há quanto tempo que você não se depila Sonic? Ah Ah Você tá três anos sem se depilar Sonic Ah Não Por que você tá falando isso? Você tá todo peludo Sonic Ah Mas Eu não sei o que vou Ai caraca O que aconteceu comigo? Eu não sei Eu vi que minha mão tava todo peludo Mas não pensei Meu Deus do céu Eu acho que eu já sei até o que aconteceu O que aconteceu Ravena? Eu devo ter lhe dado a porção errada Sonic Não acredito Ravena E agora O que vai acontecer? Eu tenho uma porção que era pra transformar em vampiro Tinha um que transformava em lobo E também tinha um que era de zumbi Eu acabei lhe dando A do lobisomem Ai não acredito Nietzsche E agora como que eu vou fazer? E agora Como foi a junção de lobisomem Com oriço Lobo oriço Ah meu Deus E agora eu vou ficar assim pra sempre